Música Você como líder da bancada na Câmara Municipal, como você está acompanhando, como você enxerga a situação de Aline Peixoto no TCM? Olha, nós estamos acompanhando de perto, primeiro eu lamentar que ela tenha se colocado como candidato ao TCM, um cargo que é eminentemente técnico, as pessoas que tem que estar vocacionada com saber jurídico notório e a enfermeira Aline Peixoto me parece que não preenche esses requisitos, é um golpe que o PT dá em todos os baianos e eu já fiquei feliz hoje de invejar que os vagam contrário à indicação da ex-primeira-dama e eu tenho certeza, acredito piamente na capacidade, no entendimento dos deputados estaduais da Bahia que não vai permitir essa ilegalidade, essa imoralidade que se passa com os baianos. Então, nós temos aí um candidato na oposição que reúne todos os requisitos, o carinho dos deputados, é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que Tom Araújo vai ser escolhido aí entre os deputados o conselheiro do Tribunal de Corpo. Sobre a situação também que foi publicada ontem na revista Veja, sobre o ex-governador, atual ministro da Casa Civil que continua morando no Palácio Iondina. Ele quer botar a mulher no TCM, ele não quer largar o Palácio Iondina. Fica aqui a minha sugestão para o governador que ficou desmoralizado por conta dessa atitude do ex-governador Rui Costa que ele se inscreva no Minha Casa Minha Vida. Quem sabe aí ele possa ser contemplado, ele possa ter um lar, porque realmente acabou ficando ridicularizado nacionalmente através da imprensa, porque ele não conseguiu ainda ser governador, porque o ex-Rui Costa não permitiu isso.